Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal. Hoje, continuando nossa saga de Elden Ring boladão, o beta acabou, mas ainda temos conteúdos para trazer. E hoje nós vamos trazer as armas do jogo, né, que todas que estiveram presentes aí no beta para a gente conhecer. Algumas já são clássicas da franquia, outras são novas e até extremamente interessantes, beleza? Lembrando para as pessoas que estão preocupadas com a minha voz, eu já estou medicado, já estou melhorando, tá? Eu peguei uma gripe braba aí, sinusite e tal, e acredito que daqui a uns 3 dias aí a gente já está com a voz do Sérgio Malandro, a voz fininha de novo padrão, beleza? Enfim, vou perder minha voz grossa, saudades. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, seguir a gente nas lives, vai ter sorteio no final do mês. E toda live, quase, a gente está fazendo sorteio de algum joguinho lá, então cola lá, ativa as notificações, puxa o banque do nosso lado e vamos falar das arminhas de Elden Ring. Vamos começar então aqui com as espadas, nós temos primeiro uma espada clássica da franquia, que é a espada bastarda, bastarda e suorde. Essa espada aí é uma espada longa, inicialmente ela vem com a habilidade que você dá tipo um pisão ali que você quebra a guarda do inimigo. Óbvio que você pode trocar e o padrão dela é vir com escala em destreza e em força. Então é uma arma que se você for utilizar sem mudar a skill ou deixando ela da forma normal dela, é uma espada que você usaria uma quality build. Por exemplo, você deixar sempre os status de força e destreza parecidos, 30 de força e 30 de destreza, por exemplo. E aí ela vai escalando, então é uma espada grande com esse tipo de propósito, ela tem movimentação de básica, de espadas longas e é a espada que eu acho que a maioria conhece. A outra nós temos uma espada nova aqui, de Aldering, exclusiva do jogo, que é a espada grande de Ordovis, tá? Essa espada aqui você pega junto com a armadura lá do Ordovis, que é bem da hora, uma armadura meio enferrujada. Essa espada ela tem uma skill um pouco diferente, que ela tipo dá um girão no ar assim, bate no chão. É uma skill meio difícil de ativar, tá? Porque você pode tomar golpes aí e ele cancela, mas quando acerta ela dá um dano da hora, tá? Então é uma skill interessante. É uma espada aí pesada, né? Uma espada grande, que também escala, assim como a espada bastarda, com força e destreza, se você não mudar a skill dela e não mudar essa escala. Então por padrão aí você vai upar também força e destreza pra usar essa arminha enferrujada e massa pra caramba. Nós temos a clássica espada longa do jogo também. Ela escala da mesma forma que as outras, tá? Força e destreza. E a skill dela é que ela dá um corte horizontal ali no ar. Ela tem o design básico de uma espada longa. Não tem muito o que falar dessa espada aqui. E tem um moveset bem parecido também. Entretanto, né? Essa aqui é uma espada reta, né? Ela não é já espada grande, diferente das outras. Nós temos a Redúvia, que é bem da hora também. É uma adaguinha relacionada a sangue. Então você pode usar, tipo, pegar sangue seu e tacar em uma forma de magia a skill dela. Ele taca numa distância considerável, como se fosse uma magia, e dá um dano até considerável. Achei bem da hora essa adaguinha aí, né? Embora o alcance seja um tanto curto, ela é interessante pela skill dela. É uma que escala muito interessantemente com destreza, tá? Por ser uma adaga geralmente é assim. Então, dependendo aí se você não for alterá-la, né, a skill nem nada, é uma adaga usada para builds de destreza inicialmente. Em seguida, nós temos a Simitarra, que é uma espada da categoria curva, também escala inicialmente com força e destreza iguais. Então também é uma quality build. O golpe especial dela é que você dá um golpe rodando no ar ali, né? Tipo um giratório. Tá? Uma espada curva, também clássica aí da franquia. Clássica também de histórias medievais, né? Simitarra é uma arma até um tanto conhecida. Ela também está aqui no jogo. Nós temos a katana, que a gente dropa de um dos bosses do jogo, que é bem da hora essa katana aqui. Além do visual, né? Ela é conhecida como a lâmina da escama de dragão. Ao você usar o ataque especial dela, por exemplo, ele dá um ataque de choque no chão e imbui a arma com eletricidade. O que deixa bem da hora isso aqui. Infelizmente, eu não consegui testar 100% ela pelo tempo limitado da demo, né? E eu não tinha os atributos necessários pra poder usar essa arma. Porém, ela escala C com destreza. Ela escala com um pouco de fé e arcana, inclusive. Então, dependendo, se você tiver um pouco desses aqui, vai ajudar. Mas o padrão, o maior crescimento dela é com base em destreza, tá? E é uma espada interessante, porque ela escala até com força. Então, dependendo dos seus atributos, ela pode vir a ter um pouquinho de boost também, tá? É uma espadinha muito da hora e é uma katana. Acho que foi uma das espadas que eu achei o visual mais da hora, junto com a reduvia aí desse Network Test. Nós temos a Twin Blades, que também é chamada de Lâmina Gêmeas. Essa daí também é uma escala de força e destreza inicialmente. E o ataque especial que vem com ela é o ataque giratório. É uma espada, uma lança, né? Uma lança dupla. Da categoria de lança duplas, o que dá a entender que teremos bem mais desse tipo de categoria, tá? Ela tem uma moveset bem bacana, bem interessante. E é uma espada que lembra até ali o Dartmole, né? Só que sem os sábados de luz. É bem da hora essas Twin Blades aí, né? Também tinha na franquia. E é uma espada aí, portanto, interessante pra galera que curte. Temos também, na categoria de machados, temos aqui a clava. Uma arma clássica de personagens de força. E, obviamente, que a escala dela com força é excelente, tá? Das armas que eu falei aqui, a que mais tinha escala era C, um atributo no mais zero, né? Essa aqui, ela já começa escalando no B com força. Então, ela tem uma escala muito decente. Clavas, geralmente, dão muito dano no embude de força em Dark Souls. E essa aqui não é diferente. Essa clava, embora a gente tenha clavas no Dark Souls, o visual dela é um tanto diferente das clavas que a gente tinha no jogo. Ela tem, tipo, um negocinho pra segurar. É um pouco diferente, sabe? Mas não deixa de ser uma clava. Então, ela dá aquele grito de guerra que quebra a postura do inimigo, né? Skill. E tem ali escala com B, que é devidamente interessante. Tipo, os parrudão aí que gosta das builds de força. Temos aqui também o machado de batalha. Onde a skill é a friendzie, né? Que você fica simplesmente balançando o machado em formas de X, assim, no ar. Bem da hora. Ele escala também com força e destreza. Inicialmente uma quality build. E é uma arma básica também. Um machadão básico aí. Que a gente já viu também no jogo, beleza? Nós temos a lança alada. Que é a lança que, inclusive, começa com a classe lá do Cavaleiro Encantado, né? Enchanted Knight. E essa arma, inicialmente, ela começa com um pouco de escala em força. Mas mais escala em destreza. O que leva a crer que você pode buildar ela também com o personagem de destreza na forma pura. A skill inicial que vem com ela é a skill que você avança dando um ataque perfurante pra frente. E como eu falei, né? Isso aqui é a escala básica da arma. Por exemplo, eu usei ela no Ternetwork Test. E, por exemplo, eu troquei a skill dela. E a skill que eu coloquei nela, ela escalava já com inteligência. Então, eu pude usar numa classe de inteligência de boa. Mas a base dela, né? Ela usando da forma padrão. Ela escala com esses atributos, tá? É uma lança normal do jogo. Nós temos também a categoria das lanças grandes. Que é a lança, simplesmente. Que ela é enorme. E é uma daquelas lanças igualzinhas usadas por cavalaria. Inclusive, ela combina muito com você usando ela montada num cavalo, por exemplo. É da hora. Ela também tem um ataque parecido contra a lança. Só que ele vai bem mais pra frente. Vai, tipo, avançando mesmo. Segurando a lança pra frente. Pra desferir um ataque no inimigo. Ela escala inicialmente também com força e destreza. Os dois atributos iguaizinhos um ao outro. Nós temos aqui o arco curto. Esse arco escala um pouquinho mais com destreza. Mas a escala também não é grande coisa. É um arco bem básico. Provavelmente vai ser aquele arco que você vai usar. E depois você substitui um arco de auxílio pra uma classe que não usa arco. E aqui você tem o golpe que ele, tipo, fica parado numa posição de tiro. E dá um puxão ali, dando um ataque mais forte na skill deste arco em questão. Temos também o cajado do feiticeiro cariano. Que é o que começa com a classe de mago. É um cajado básico. Que escala em B. Também tem uma ótima escala com inteligência. Que obviamente é o tipo de classe que vai usá-la, né? E aqui ela não vem com nenhum tipo de skill. É apenas o cajado como uma forma de catalisar magias. E por fim nós temos os selos, né? Os selos são ali os catalisadores de magias. No caso a gente tem o selo da marca da garra. Que no caso é um selo que escala com fé. E obviamente ele é um catalisador de skills de fé. E junto com ele nós temos o selo de dedo. Que basicamente é como se fosse a luva piromântica do jogo. Aqui você vai usar pra castar fogo com ela. Pelo menos vem na classe ali que usa fogo. Ela escala B com fé. Um pouco melhor que o outro selo, tá? E é usado simplesmente pra você catalisar esse tipo de magia de fogo, tá? Ela fica só brilhando na mão. Mais vermelho. Assim como a outra também agarra. Também fica brilhando na mão pra você castar as magias. E por último e não menos importante. Temos os escudos. Que não tem muitas habilidades, tá? Alguns escudos tipo dão uma defesa a mais. Ou dão um brilho. Ou dão uma cura, por exemplo. Eu vou focar mais no design dos escudos. Que nós temos, por exemplo, o Brockel. Que é o escudinho de Parry. Clássico, né? Do Exos. Nós temos o escudo do chifre vermelho. Um escudo redondo. Com umas marcas ali de madeira. Esse escudo, ele tem até uma defesinha interessante. Contra ataques de raio. Mas o ataque físico dele é abaixo de 100%. Temos o escudo de couro. Que é bem fraquinho. Não tem quase nenhuma proteção. Um pouquinho com raio só. E magia. Mas não é nada demais. Ele só dá 50% de defesa física. É um escudo bem fraco. Temos o escudo da cobra. Esse escudo aqui é da hora por causa da habilidade dele. Ele dá uma defesa mediana também. 75% de físico só. Dá um pouquinho de defesa acima desses outros escudos. Só que o interessante é que esse escudo de cobra. Ele tem uma cobra. E quando você usa o ataque dele. A cobra sai do escudo e avança. É muito da hora o design desse escudo. Ele não é muito forte. Mas a skill que tá nele é muito da hora. Temos aqui o escudo de couro. Que quase protege 100%. Ainda nem tanto. Mas tem até uma boa proteção de raio também. E temos o escudo cariano. Que é o único escudo desse network test. Que protege 100%. E ele entretanto tem uma proteção boazinha contra fogo. Mas no resto ele cai bastante. Mas contra danos físicos. É o melhor escudo que a gente tem até o momento. E meus queridos. Esse aqui são as armas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Agradeço a visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E fui.